A gente vai conhecer agora um pouco de um novo sistema que é justamente para monitorar incêndios, para monitorar os focos de calor em todo o estado, na região pantaneira. Fabiano Arruda, bom dia. Mauro, bom dia mais uma vez para você e para o pessoal de casa. Você falou há pouco do incêndio florestal que atingiu o bioma recentemente, uma tragédia ambiental e tudo o que for no sentido de prevenção e de monitoramento dos dados serve demais no combate aos incêndios, na prevenção, nas ações que podem ser adotadas com antecedência. E é sobre isso que a gente vai conversar, uma plataforma inovadora que foi lançada é o Sistema de Inteligência de Prevenção do Fogo em Áreas Úmidas e a gente vai conversar com o Fabio Bolzano, que está aqui com a gente, ele é engenheiro florestal, especialista em gestão ambiental e mestre em ecologia e conservação. Essa plataforma, ela traz o que de inovação em relação a esse cenário que nós estamos acompanhando e tudo que for para ajudar a prevenir é muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, bom dia Fabiano, bom dia que nos assiste. Bom, a gente trouxe nessa plataforma, né, quatro informações importantes que podem ajudar a gente não só na prevenção, Fabiano, mas também no bom uso do fogo, no uso racional e inteligente do fogo. Essas quatro informações, o perigo de fogo, então é uma informação meteorológica que pode indicar risco em caso de uso do fogo na pecuária, para queima de pastagem nativa, mas também em caso de estar ocorrendo um incêndio, a gente entendeu como pode ganhar poder esse fogo. Além disso, a gente tem uma informação de histórico de fogo, então a gente consegue ver aonde que queimou nos últimos 60 dias e entender basicamente o caminho do fogo em direção a alguma região específica que a gente está trabalhando. Além disso, a gente tem a informação do uso e cobertura da vegetação ali, então eu sei que aonde está queimando, o perigo desse fogo e qual vegetação que ele está sendo, está caminhando, então tem vegetações que propagam mais, tem vegetações que propagam menos e conseguem entender o potencial de conexão desse fogo. E além disso, Fabiano, a gente tem que a maior inovação do sistema, a gente traz o material combustível acumulado, então a gente consegue espacialmente identificar lugares no Pantanal Sul que tem maior material combustível, então eu posso trabalhar de duas formas nesse lugar, reduzindo esse material para evitar conexões de fogo e também trabalhar para promover a rebrota, a renovação de pastagem. Então, ele tem um aspecto tanto de prevenção, mas também é um aspecto de uso para o próprio pecuarista. Fabio, como é que essa plataforma funciona? Qual é o sistema que foi usado? A gente vê que tem uma parceria com a LASA, com o Laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como é que esse monitoramento foi possível chegar, por exemplo, a essa questão do mapeamento do material combustível, que é algo fundamental para quem está combatendo o fogo, saber onde esse material está acumulado com maior frequência? Então, Fabiano, essa informação não é uma novidade, a novidade é estar disponível, então precisava ser bem técnica, uma informação bem técnica, mas agora o LASA conseguiu colocar aí na ponta dos dedos, ou na tela do WhatsApp, que a gente consegue ter essa informação. Então, esse sistema pode ser usado tanto pelo produtor rural, chegando na mão dele um relatório, com essas quatro informações que eu te expliquei, e também ele pode ser utilizado pelo Estado ou para técnicos ambientais que fazem pedidos de autorização ambiental para quimio controlado. Então, ele tem uma vertente para o produtor, uma vertente ambiental, e além disso, o governo também, via IMASUL, vai utilizar desse sistema para dar autorização ou não, e quando dá essa autorização, uma janela de uso dessa autorização para queima controlada, visando tanto redução desse material combustível, mas também renovações e pastagem. Fábio, muito obrigado pela entrevista e pelas explicações. Fábio Bolzan, engenheiro florestal, explicando para a gente sobre esse sistema. São muitas informações, mas o mais importante é essa plataforma conseguir trazer esse conjunto de informações para o produtor rural, para os órgãos de Estado, sempre para ficar de olho nessa questão dos incêndios florestais. Mauri.